olá criadores esse guiné aqui anda invadindo o piquete dos aquáticos para roubar comida é um problema que vai ser sanado com abate do mesmo os demais não não causam transtorno só essa aqui é um guiné francês ou um capote ou uma galinha da angola como queira chamar vamos mostrar o peso dela depois da batida e também ela na panela aqui nós temos os gansos do egito albino ali os gansos do marreco coro né e é isso aí vamos ver aqui tá em zero e aqui o bichão o guinézinho aqui ó o guinézinho já deu um quilo e novecentas quase um quilo e 850 e aí tava bem gordinho bem gordinho o cheiro tá gostoso demais lembra a carne do fazão faz um coleira faz um vescolo muito deliciosa na carne escura bem consistente firma firme uma iguaria né valeu pessoal um forte abraço a todos e se inscreva no canal para ajudar pessoal não esquece um forte abraço e que deus continue abençoar